Fala galerinha do YouTube, bom dia! Sabe que dia é hoje, gente? Ah, eu quero muito contar esse dia pra vocês. Hoje é o dia da minha cirurgia plástica do meu nariz. Tanto que eu queria fazer essa cirurgia já há muito tempo. Tava cheia de medo, mas cheia de medo assim há anos. Decidi encarar. Eu sempre me incomodei muito com o meu narizinho. Não é muito com o meu nariz. Eu tenho que fazer desvio de septo e sempre me incomodou muito, sabe? Fica incomodando o sangro no nariz, não é legal. E aí eu ficava assim, tem que fazer rinopatia, tem que fazer rinopatia. Tomei coragem. Então agora eu vou tremer aqui a tela do meu telefone, vou aparecer arrumada e vou te contar passo a passo. Vai acompanhar passo a passo da cirurgia comigo. Vem comigo no canal hoje. O canal hoje tá frenético. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Se possível, deixa de ser preguiçosa e opte sempre por ser a primeira do dia a operar. Quanto mais rápido você começa, mais rápido é a sua recuperação. Então você começa o dia assim, livre de culpa e opera logo cedo. Ah, uma coisa muito importante. Estou sem comer desde ontem, 10 horas da noite. O seu jejum, ele tem que ser sagrado. Você não pode tirar o jejum. É importante pra sua segurança durante a cirurgia. A gente morre de fome, mas vale a pena. Mais uma dica muito importante pra você que vai operar nariz. Nunca vá sozinha. Bebe o seu marido, sua irmã, sua mãe, sua amiga, sua vizinha. Paga alguém, sei lá, mas nunca vá operar sozinha. É muito importante pra sua segurança também. Ainda mais que a pessoa acorda cedo, né, amor? Tua carinha tá maravilhosa, hein? Então é isso, gente. Me deseja sorte. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá no hospital. Vai, o que você falou? Acho que abriu um pouquinho, né? Igor, acabou de descobrir que o sofá que ele vai dormir. Não é só sua cama. E olha o tamanho do homem. Não cabe aqui. Nada de me colocar pra dormir aqui, Igor. Você dormia ali. Meu quartinho, gente, ó. Minha TV, minha água, meu pé no chão já que eu não aguento. Uma geladeirinha. Opa! Isso aqui que não importa. Eu sou muito pra dentro. Vê se tem uma cervejinha que eu fiz aí. Cerveja? Vai. Peraí, vou pegar a cerveja aqui. Aqui. Deixaram uma roupa aqui pra mim. Eu acho que é pra eu vestir já, né? Não. Cara, você é muito idiota. É uma sequência, assim, imensa. Eu vou tomar um banho e eu pôr essa roupa logo de uma vez. Não, na verdade. Eu vou ficar o dia inteiro aqui, cara. Eu estou fazinho. Você não me ama? Esse dia é maravilhoso. Você não me ama. Se você me ama, você... Ué, caraca. Eu vou até chamar aqui na enfermeira pra eu conseguir te levar. E aí, nervosa pra cirurgia? Agora eu tô ficando um pouquinho, né? Agora faltam 15 minutinhos pra eu poder ir pra sala de cirurgia. Eu vou usar agora um Dersani, que ele é um... Como se fosse um sabão, né? Pra poder higienizar bem o corpo. Vou passar bem no rosto, no corpo também. Porque pode ser que ele tire um pedaço da costela. Fiquei sabendo agora. Enfim, vai dar tudo certo. Vou pôr a minha roupinha super sexy do hospital. E já volto aqui pra vocês me verem indo pra mesa de cirurgia. Vai que eu consigo gravar alguma coisa lá, né, Igor? Exatamente. Fica no vídeo pra você poder ver. Daqui a pouquinho eu te desculpa. Vai, maravilhosa. Fala seu nome. Danaína. Janaína ainda vai cuidar de mim hoje, Jana? Vou. Vamos que vamos. Falei pra ela assim, vou fazer um vídeo de blogueira antes. Ela é, meu Deus, você e eu, a Cris. É isso. Tô desmontada, tô limpa. É o quê? A pressão agora? Isso. A pressão é uma pressão de marombeira, né, Igor? A pressão de marombeira é 17 por 55. Com certeza. Duvido, a pressão aqui é 12 por 8. Que isso, gente. Como o corpo deve estar... O que é que é que é? Acelerado. Deve estar acelerado. Ou você tá 13, Jana? Não, não é descido, não. Gente, isso aqui parece um laptop. Nossa senhora. Olha aí. Linda, a doze por 8. Tá que marombeira que faz carne, né? Outra coisa, né? Falei pra você fazer carne, você não tá fazendo carne? Eu tô fazendo. Agora tem que ver a tua. É aqui. Desceu, mulher. Vai subir o negócio aí. Vai. Tô falando. Ela falou que vai fazer um... É hoje, doutor. É hoje. Vai explodir esse negócio aí. Ela falou que vai fazer um peito com o senhor. Falei, dois doidos. Não dá certo, não. Já pode. Já pode tirar, né? Já. Maravilhado. Não, você tá doido. Pode cortar tudo. Tá tirando o óculos. O topo vai que faz malico e pina a bunda. Olha só. Não custa nada, né? Já tá lá, né? Já tá aí o negócio, já aproveita tudo. Também comandou bastante. Eu acho que tem mais do que mais isso, amigo. A qualidade é ficar a mentira, né? Maravilhado pra que ela possa sair, né? Sim. Puxa. Um mês você tá com essa criatinha. Passa um pegodinho nela. Vamos lá, rapaz. Um pegodinho só. Poxa aí. Eu tô colocando agora, gente, meia de compressão. Essa meia aqui, ela vai me acompanhar aí, acho que por 15 dias ou até mais. É uma meia que ela evita a trombose. É obrigatório. Vai tomar banho quando chega em casa. Tem que tirar. Depois coloca de novo. Não pode ficar sem. E, assim, particularmente eu acho bonito, sabe? Eu acho meio gringa, meio americana. Tô aqui, gente, traz pra gente aqui, ó. A cirurgia dele. Sempre uns presentinhos bem legais. Macanga, chinelo, necessaire, água. É bem bonita. Tô muito animada, cara. Tô muito feliz. Ah, a camisola também é bem bonita. É de uma boa de seu amor. Aham. Gente, vamos lá. Então é isso, gente. Daqui a cinco minutinhos, tô na mesa de ser unificada. Fala pra mim, teu amor completo é a data de nascimento. Certo. É, já assinou os termos anestésica e cirúrgica? Tudo. Então, fala pra mim qual o nome dessa cirurgia e o nome do seu médico. Eu vou operar o nariz, tô com a crise. Muito bem. Ela tem exame aqui no quarto pra levar? Tem. Vou pegar. O chinelo que veio aqui? Não. É, fica lá muito santinho. Boisinha. Tudo bem? Tudo bem? Agora é só dormir, né? Pessoal do YouTube, já volto com o meu narizinho novo, hein? Fui. Pessoal do YouTube, já volto com o meu narizinho novo, hein? Pessoal do YouTube, já volto com o meu narizinho novo, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma